Bom dia pessoal, tudo bom com vocês? Bom, por aqui tudo jóia. Gente, vou ler uma história pra vocês agora que eu vou te falar, vou falar pra vocês que várias vezes colhi a história dela. Ai meu Deus, me dava um sentimento de raiva assim, de tipo, acorda menina, abre o olho menina, pelo amor de Deus, sai disso. E pra vocês terem esse mesmo sentimento que eu tive, eu vou ler pra vocês também. Mas esperamos que com o vídeo, com os comentários de vocês, a nossa Alice consiga sair desse relacionamento que pra mim... Bom, vamos lá. Ela fala que conheceu nosso canal há dois anos, através de indicação do YouTube e que ela é espectadora assídua. Há 11 anos eu conheci meu atual marido, éramos amigos. Na época eu tinha 23 e ele 27 anos, vou chamá-lo de Bruno. Éramos inseparáveis, o que causou ciúmes até na mãe dele. Após um ano de amizade, ele se declarou pra mim. Se dizia profundamente apaixonado, apesar de saber que eu estava magoada por uma relação anterior com um homem bem mais velho que eu. Inicialmente eu acreditei que fosse apenas uma paixonite, afinal ele nunca tinha namorado. Fiquei surpresa com a declaração dele e de certa forma aquilo mexeu comigo. Minha autoestima estava abalada pelo relacionamento anterior, pois não deu certo e confesso que saber que alguém nutria sentimento por mim aumentou meu ego, né? Entretanto, antes de conhecer Bruno, eu tentei esquecer o coroa com um rapaz que eu conheci num curso técnico. Bom, então eu comecei a ficar com o Bruno, sem sexo, sem nada, eles ficavam nos beijinhos. E eu deixei ciente que estávamos apenas ficando, e ele concordou. Mas eu continuei ficando esporadicamente com o rapaz do curso. Ele sim me atraía. Mas na última ficada percebi que eu estava gostando do meu amigo Bruno. E por culpa acabei contando a Bruno que eu tinha ficado com esse outro rapaz. Que fique claro aqui que não rolou sexo com nenhum dos dois, apenas beijos. Bruno visivelmente abalado, chorou com o feito criança. E ali eu percebi que ele realmente gostava de mim e me senti mal. Mas tentei explicar que ele aceitou que só ficássemos. E ele me acusou de tentar traí-lo. Tentei convencê-lo que aquilo não foi uma traição, né? Pois eu tinha descoberto ali também que eu estava gostando dele. Então, ela decidiu que estava gostando de Bruno, ok, né? Ele se mostrava bastante infantil em alguns momentos e me sufocava com acusações e cobranças. Após dois anos, já como namorados, Bruno me traiu. Foi em 2012, eu ia fazer o Enem. Combinamos que ele me encontraria na saída do local das provas. Acontece que quando terminei o exame, liguei no meu celular, havia duas mensagens dele dizendo que ele sairia mais tarde do trabalho. E que a bateria do celular dele estava acabando. Meu ser sentido é muito aguçado. E eu percebi que tinha algo estranho ali. Como eu tinha o contato da gerente dele, eu liguei para ela e fiquei sabendo que a loja tinha fechado no horário de sempre. Ele até tentou me tranquilizar, ela até tentou me tranquilizar dizendo Ele deve ter feito fazer alguma surpresa para você, menina. Bruno é louco por você. Bom, aí ela diz assim, presta atenção. Se ele acreditasse em Deus, seria Deus no céu e você na terra. Aí ela diz porque Bruno é ateu. Quando eu já estava em casa, ele me ligou pedindo desculpas por não ter ido ao meu encontro E perguntou se eu havia feito uma boa prova. Eu não consegui me segurar e contei que a gerente havia dito, né? Que ele tinha saído mais cedo, tá papá. Ok, no outro dia, era o segundo dia do Enem. E seria o dia da redação. Eu faria a redação e no caminho do local da prova, Bruno simplesmente chega para mim E me confessa que tinha me traído no dia anterior. Fiquei abalada, mal consegui me concentrar na prova. Na saída do exame, ele foi contando os detalhes para me atormentar. Me contou que precisava fazer aquilo para se vingar por eu ter traído ele E que dali em diante estaríamos empatados. Peraí, Bruno esperou dois anos, né? Ele esperou a coisa ficar séria Para falar que vocês estavam empatados de algo que talvez você tenha ficado com o cara lá no início do namoro Que vocês nem namoravam, segundo você Vocês de vez em quando ficavam juntos, não era nada sério Claro que talvez já é uma traição, já que você ficava com o cara Mas você falou que os dois sabiam que vocês não tinham nada sério Aí ele espera dois anos No dia da prova do Enem Que é algo que eu imagino que seja importante para você Porque, né? Decide seu futuro ali, sua faculdade Aí esse embustinho, esse aprendiz de embuste Aprendiz não, né? Que ele já tinha 27 anos Esse embuste completo Ele espera para te falar isso Sinceramente, amiga Para mim já deu aí Mas vamos lá Bruno falou para ela, gente Que ela precisava sentir a mesma dor que ele havia sentido Bruno, vingativo Mês se passaram e ele tentava reconquistar a minha confiança Mas dessa vez eu fiquei paranoica Um detalhe que quase esqueço de mencionar A fulana lá que Bruno traiu ela era evangélica E ele disse que ela sabia que ele tinha uma namorada E mesmo assim saiu com ele Quando eu estava começando a superar o corrido Encontrei um ano depois Peraí Ai, fico até tonta com vocês Quando ela estava começando a superar o corrido Um ano depois Encontrei mensagem deles no Facebook Bruno dizendo as mensagens Que estava comigo por comodismo Que sentia saudade dela Enfim Fiquei furiosa com ele Que admitiu que continuou vendo a fulana Porque eu não queria fazer sexo com ele E eu vi nas mensagens Que ela vivia pedindo presentes para ele E o trouxa dava Entrei em contato com ela Que negou tudo Bom Ela veio com aquele papo gospel para o meu lado Depois disso eu quis terminar Mas eu já estava muito apegada a Bruno E eu não conseguia Ele jurava que me amava E que ela não tinha significado nenhum para ele Na tentativa de me reconquistar Bruno me propôs irmos morar juntos Ele dizia que o tempo que nos viemos era curto E que queria acordar do meu lado todos os dias Fiquei com o pé atrás Apesar de já nos conhecermos há bastante tempo Eu ficava insegura pela instabilidade emocional dele E pela infantilidade que ele demonstrava Com atitudes impulsivas e rancorosas Porém Como eu tinha uma péssima relação com a minha mãe Eu resolvi ver se dava certo E aceitei morar com ele Gente, esse negócio você tem que parar De querer sair da casa de pai e mãe Eu sei, às vezes a relação Mas você tem que morar com o cara Quando você tem certeza Que vai ser para melhor Aqui, para mim Ela já tinha visto que Bruno era uma grande furada Bom Tudo parecia fluir bem Bruno era romântico, carinhoso, atencioso Me mimava, me tratava como uma rainha Tinha uma sintonia forte Gente Ela fala que Bruno conhecia ela tão bem Que ele escolheu até as roupas para ela Olha que lindo, né? Bruno, meu Deus Ele é muito sensível e cavaleiro Ele fazia de tudo para me agradar Eu estava apaixonada Em 2017 Ele passou a ficar frio e reativo comigo Até então o celular dele não tinha senha E ao mexer eu descobri conversas estranhas com uma mulher Ele dizia que era colega de trabalho E que era uma amiga evangélica E que segundo ele Não fazia o tipo dele Amiga, evangélico Eu não me desculpa Você bota tanto aqui É tudo a mesma coisa, tá? Não é porque a menina é evangélica Que ela é santa também não, tá? Algumas até pode ter certos princípios Mas Ah, que ela é evangélica Sim, Bruno Usou que ela é evangélica Que justificativa Você devia, né? Bom, enfim A coisa foi ficando mais estranha ainda Quando no auge da ira Eu liguei para ela E chamei ela de vagabunda Bruno chegou furioso em casa E ficou uma semana sem falar comigo Além disso Ele esperou que eu dormisse E jogou meu chip fora Alegando que ele estava me protegendo Porque segundo ele Essa mulher era casada E tinha um marido policial Oi Ele estava tão preocupado Com que ela pudesse pensar dele Que mesmo de férias Ele foi lá no trabalho dela Se desculpar por mim É mole? Depois eu descobri Que ele havia presenteado A filha dela com uma bicicleta Detalhe Ele sempre disse para mim Que ele não queria ter filhos E que jamais ele namoraria Uma mulher com filhos Começou a reclamar do meu jeito Dizia que eu não gostava Da família dele Que eu achava a família dele folgados Um bando de folgados Veio com um papo Que seria melhor Que a gente desse um tempo Então ele alugou outra casa E comprou alguns itens Até então ele negou Algo com a Zinha evangélica Eu entrei em contato novamente com ela Gente, está um calor Vocês nem imaginam Pera aí Nossa Eu entrei em contato Novamente com ela Para saber a verdade Ela negou Que ela tivesse pedido Essa bike lá Para a filha dela Bom Ela prometeu terminar a amizade com Bruno E assim o fez De repente Bruno veio arrependido Dizendo que estava confuso E que eu era culpada Por não Demonstrar amor por ele Que parecia que eu estava com ele Por falta de opção Tipo O cara pronta Todas com ela E depois Ele quer virar o jogo Você é a culpada E ele é o santo Ai minha amiga Pelo amor de Deus Desculpa Mas Bruno É um bom cafajeste Nossa gente Que tosse que eu estou Bom Até que eles mudaram Para casa Que o Bruno Tinha alugado Quando ele pediu um tempo Lembra Eles se mudaram Para casa Que o Bruno Tinha alugado Aquela época Que ele pediu um tempo Para ela Né A casa era bem pequena Foi quando a mãe dele Gente Foi fazer uma cirurgia E passou Treze Treze Dias Na casa deles Diz ela Que foi os piores Treze dias Da vida dela Que a mãe do Bruno É muito chata Ok Ela falou Que ela não conseguiu Esconder o descontentamento Com aquela situação E o Bruno Ficou muito chateado Com ela A casa era muito pequena E a mãe de Bruno Incomodava muito Dei graças a Deus Quando ela foi embora No final de 2019 Nos mudamos Para outra casa Que era uma casa maior Parecia tudo bem Ele se dizia Feliz comigo E com a casa Dizia que me amava Me mimava Mas em meados Dezembro de 2019 Bruno ficou frio Distante novamente Ele começou A achar defeitos Em mim Até que no dia Do Natal Dia 25 de dezembro Depois da gente Fazer amor E eu insisti Em saber o porquê De tanta frieza Ele disse Que não me amava mais Pois Eu não gostava Da família dele Eu fiquei Sem saber O que falar Eu não esperava Aquela atitude Em pleno Natal Pediu Gente Tem coisas que eu leio Pediu uma chance Para mostrar Que eu poderia mudar E ser a mulher Porque ele se apaixonou Mas ele estava Irredutivo Amiga Pelo amor de Deus Gente Mulherada Vamos nos amar mais Né Depois de tudo Que Bruna Prontou Você estava Pedindo uma chance Para mostrar A ele Que você Poderia mudar Ok Foi o pior Natal Da minha vida Ficou um clima pesado Ele não queria Nem que eu me aproximasse Dele Na semana seguinte Ele avisou Que ia visitar A mãe Dele No sábado Ele avisou Que ia vê-la De novo Resumindo Ele estava Tendo um caso Com a fulana E usou a mãe Como desculpa Dias depois Me confessou Que havia me traído E que estava gostando De outra mulher E que ele queria Se separar Eu fiquei em choque E entendi ali Alguns comportamentos De Bruno Bruno confessou Que estava frio E distante Porque se sentia mal Pelo que estava Fazendo comigo Eu senti a terra Se abrir Senti dor No meu estômago Fiquei em choque Depois eu só chorava Aquilo parecia Um pesadelo Dias atrás Aquele homem Dizia me amar E estava me traindo Como a qualquer Entrei numa profunda Depressão Ele não saiu De casa O que só aumentava Minha dor Porque ele passou A dormir fora E voltar Como se nada Estivesse acontecido A vaca Passou a ligar Para ele Quando sabia Que ele estava Em casa E toda vez Que Ele atendia Eu ficava furiosa Amiga Quem te deve respeito É Bruno A mulher Ela sabia Ela sabia Ela sabia que Bruno Era casado Mas ela A vaca Que gosta Vocês tem que parar De passar a mão Na cabeça Do marido De vocês E achar Que é a outra Lá Que é culpada A outra sim Uma sem vergonha Agora você sabe lá O que o Bruno Estava falando Para ela Talvez falou Que estava separado De você Que você Não tinha Vocês não sabem Gente Para de passar a mão Na cabeça De esses homens A mulher O que Mas quem te deve Respeito É o seu Marido Bruno Não mora Com você Entendeu Bom Numa dessas Vezes Eu gritei Xinguei Né Bati nele Até ele pediu Para parar Porque ele estava Com dor de estômago Nessa mesma noite Tivemos uma briga Feia Ele me humilhou De todas as formas Jogou na cara Todos os presentes Que tinha me dado Diz que tudo Que tinha na casa Era dele Que ele tinha Nota fiscal E se eu quisesse Dormir Eu teria que dormir No chão Além de pegar Uma faca E me amedrontar E ameaçar Me devolver Os golpes Nas costas E na barriga Que eu tinha dado Nele Foi um horror Ele estava transformado Parecia possuído Sei lá Ele não queria Que eu soubesse Nada Sobre essa vagabunda Apenas me disse Que ela era evangélica Mãe solteira De dois filhos E morava No interior Do nosso estado Mas com o tempo Eu fui descobrindo Várias coisas dela Ele não fazia Nem questão De esconder Era nome Descobrir bilhetes De declaração De amor Fatura De hotéis caros Lugares caros Que ele nunca Nem me levou Ele dizia Que tinha perdido O tesão Por mim Mas depois De algum tempo Tivemos recaída E ele me deixava Confusa Porque parecia Ele juntos De um motel De um motel em muitas coisas. Em que você errou, amiga? Eu não vi você errar em muitas coisas que não. Errado é esse safado do seu marido, Bruno, aí. Bom, eu nunca deixava Bruno gastar mais que o necessário. Afinal, eu pensava no nosso futuro, né? Os meses passarem, a empolgação de Bruno pela amante diminuindo, assim como a conta poupança e os limites de cartão de crédito também. Agora, Bruno ficava até sem almoçar para economizar e pagar dívidas. Notei isso quando Bruno resolveu ficar em casa no carnaval, pois ele sabia que se fosse para a casa da crente aproveitadora, ele teria que bancar tudo. Outra data que ele passou em casa foi o dia da mulher. Ali eu percebi que as coisas já não iam tão bem entre os dois. E ela já estava demonstrando não ser a melhor escolha para ele. Eu ainda tinha esperança de que ele caísse em cima e me pedisse perdão de joelhos por todo o mal que ele estava me causando. Amiga, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, não se humilhe assim. Não faz isso com você. Bom, até que o dia 3 de março, ela disse que pegou uma gripe muito forte, estava com febre, Bruno sabia que eu estava mal e nem voltou para casa naquele dia. Era muita maldade. Você está esperando de Bruno uma mudança que não vai vir, sabe por quê? Porque você está aí aceitando tudo. Bruno te trai, gasta com a amante e você está aí, né, fazendo economia dentro de casa para o seu futuro, o futuro de Bruno, que está lá gastando todo o dinheiro com vocês. Com essa amante, amanhã vai ser outra, e depois vai ser outra. sabe por quê? Porque Bruno é um punheteiro. Bruno é um safado que não se contenta só com você. Você é a mulher que está dentro de casa, que está ali para apoiar e servir de saco de pancada dele. Então, acorda, mulher, pelo amor de Deus. Bom, aí depois ela disse que depois Bruno também ficou doente, tá? Aí ela diz, gente, que no dia que ela ficou doente lá, a mulher ligou para Bruno e aí ela explodiu quando viu que Bruno estava falando com a mulher. Eu falei, vai atender essa vagabunda lá fora. Não era nem para ele atender, né, se a mulher é perto de você. Aí, segundos depois, a mulher manda uma mensagem para ela assim, vê se cuida dele aí. é o mínimo que você pode fazer por ele. Bom, conclusão, elas ficaram lá trocando farpas. E o que aconteceu? Veio, né, isso tudo aí que está acontecendo agora, veio a quarentena, as rodoviárias fechadas, então Bruno não estava podendo ir lá, tá? E ela cobrando deles se encontrarem. Só, gente, que Bruno agora está duro. A poupança dele está zerada, os cartões de crédito que estourou todos os limites, né, e ele não tem nem bônus, sei lá, crédito, cartão, no telefone para ligar para ela. Esqueci de contar que ele trocou o celular dele pelo dela. Não sei o que ela fez para conseguir essa façanha, mas só sei que ele fez a vontade dela. Pois, teve um dia que ele quebrou o celular dela na parede quando eles brigavam. no dia 2 de abril, ele já estava em quarentena, Bruno me abraçou, me trouxe para a cozinha e disse o seguinte, é com você que eu quero ficar. Pensei que eu tinha até ouvido errado, mas não. Ele me pediu uma chance e disse que se arrepende de tudo que fez e que percebeu que me amava no dia que me deixou sozinha com febre em casa. Sim, depois que Bruno gastou todo o dinheiro de vocês, né? Que agora ele viu que a outra não vai mais querer ele. Aí ele decidiu que é com você que ele quer ficar, né? Ai, fiquei muito mexida e aceitei dar uma nova chance, mas nas minhas condições. Tirar a senha do celular dele e romper totalmente com essa vagabunda. Ele teve a cara de pau de pedir para manter contato com a filha dela. Ai, meu Deus. bom, no mesmo dia ela ligou para Bruno dizendo que estava grávida, mas ele me disse que era mentira pois ela fez ligadura há 13 anos. Acredito que ela tenha ficado desesperada porque perdeu o caixa eletrônico que era dela. Gente, eu soube que até um dos cartões de crédito de Bruno estava com ela, mas foi bloqueada. É mole? dias depois eu postei algo no Whatsapp e aí elas ficaram trocando farpinhas lá. Aí, gente, ela está num dilema. Dânia, eu ainda amo Bruno, mas não consigo perdoar o que ele me fez. Por mais que eu tente entender, nada justifica a forma que ele me tratou, só porque ele estava comendo o outro. Descobri numa das faturas que no mesmo dia que eu estava com febre, a mulher estava lá comprando lingerie para usar com Bruno à noite, isso me dói muito. Por mais que ele diga que ela não significou nada para ele. Se ela não fosse importante, ele não teria feito todas as vontades dela, né? Coisas que comigo ele nunca nem fez. Ele nunca me levou para lugares especiais, nunca me levou para restaurantes, né? Sempre comigo ele tinha que economizar, mas com ela ele não mediu esforços. Agora ele está todo endividado, com a poupança quase zero, salário reduzido, devido à suspensão de contrato de trabalho por conta da situação de hoje. Ela mandou agora esse e-mail, gente? Agora eu voltei a ser mulher da vida dele. Sei que a lei do retorno vai agir na vida dele, mas não sei se consigo perdoar. Tem noites que eu choro escondida, uma parte de mim que recomeçar, mas outra de esperou me vingar ou deixá-lo. Vocês acham que ele se arrependeu? O que você me diz? olha, amiga, Alice, ela pediu para ser chamada de Brenda, mas vou chamar você de Alice. É fácil, né, a gente se arrepender depois que acabou o dinheiro, né, que ele gastou tudo lá com a outra, os cartões estouraram, né, que agora ele não vai poder mais dar luxo para ela, não vai levar mais para sair para motel, até o chique, restaurante chique, para mulher, você ainda está vingança, nem pense em vingança, nem perca seu tempo, larga esse homem, você vai dar chance desse homem para quê? O cara desde que vocês começaram a relação de vocês, ai, que eu fiquei com uma para me vingar de você e agora manda esse cara se fuder, manda esse cara para a casa do capeta, entendeu? Você acha que você vai ficar com um homem desse? Agora ele está lá, todo bonzinho para cima de você, esquece isso, amiga, isso aqui é um punheteiro, o dia que voltar tudo normal, ele arrumar outra, ele vai fazer tudo de novo com você, sabe por quê? Porque você não tomou uma atitude e a culpa não é da mulher lá não, ela é vagabunda, ela é vagabunda, mas a culpa é sua, que deixou essa situação chegar onde estava, você se humilhando, ele falando você não vai dormir na cama, dorme no chão que a cama é minha e vocês saberem que o cara está lá gastando todo dinheiro com outro em hotel, restaurante, isso e aquilo, pelo amor de Deus, aonde está seu amor próprio, fia? Olha, eu não gosto de falar assim com vocês não, mas tem hora que só falando assim pra acordar, esquece esse homem, vai viver sua vida, dá Bruno lá de presente pra ela, ele quer, você acha que ela quer? Acho que ela nem quer, minha filha, acho que ela só quer tirar proveito mesmo de Bruno, porque se ela quisesse, o Bruno já estava dentro da casa dela há muito tempo, isso aí não foi ele que não quis não, provavelmente nem ela quis, então, vai viver sua vida, vai construir sua vida, dá seu grito de liberdade, para com isso, tá maluca, vou me vingar, vou perder, o Bruno nunca vai mudar, sabe por quê? Porque quem tem que mudar é você, você que tem que tomar uma atitude, você que foi aí a vítima dessa história, parem de querer passar pano por esse monte de homem, achando que a culpa é lá da outra mulher, quem é casado é o Bruno, ela pelo visto é mãe solteira, tem dois filhos, mas ela não tem, né, ela não tem lá relacionamento com ninguém, quem tem que ter vergonha na cara é o seu marido, e você ficar passando pano para ele, para, 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 eu aí, tá doido, não, Alice, ó, dá um jeito nisso, dá um jeito nessa relação, minha filha, porque daí é só para pior agora, tá, daí é só para pior, eu sei que você vai ficar com raiva, talvez não é isso que você queria ouvir, talvez você queria que eu falasse, ah, não, agora, né, ele se arrependeu, vai, igual o caso seu de Bruno, já vi milhares por aqui, ninguém muda, hoje é ela, amanhã vai ser outra, depois vai ser outra, depois vai ser outra, depois vai ser outra, e você vai ficar aí 20 anos, né, cada hora que ele der uma desculpa, cada hora que ele se arrepender, você vai aceitar, por quê? Você acha que você merece as migalhas de Bruno, o resto de Bruno agora, o que sobrou lá, né, aí você vai, ah, para, não amiga, não, dá licença, não, deixa ser trouxa, fala logo, deixa ser trouxa, não dá não, tá bom? esse é meu conselho, vocês deixam o conselho de vocês aí, sem ofender a menina, tá gente, por favor, não é para ofender não, é para deixar um conselho, tá bom? Beijo, até o próximo, tchau.